Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E... Bom dia pessoal! Daqui a pouco estamos em mais um vídeo Para mais um grande arenas aqui no CSGO Então um treino para nubes Vocês já estão habituados Nightmare agora todas as semanas têm sempre trazido um vídeo de hoje bem bacanas Vocês têm dado até um apoio impecável Muito sinceramente um apoio muito impecável Aí está, mais um aquilo, duas quilos seguidas Mas Nightmare aqui não falha, não falha, continua O pessoal tem dado aqui um apoio bastante bacana Porque todas as semanas tenho trazido sempre um vídeo eu próprio a treinar ou da AKP ou DM4 Ou seja, uma arma qual for Pelo simples facto pessoal que eu acho que é necessário algum treino nesta parte Visto que eu sou um bocado pato e acho que vocês merecem que eu me safe melhor no CS E que sigam um bocado também às vezes as vossas dicas dadas Ok O gajo está ali, está ali, está ali, calma Calma, o gajo já está surto, certeza Fiz foi muito pato aqui, pronto Eu não vou comentar o que se passou aqui Bom que eu sou atraso no jogo Que é isto que é melhor coisa Pessoal eu quero que vocês deem a boss mega likezinho Eu tenho jogado sempre num server Acho que tem posto aí sempre na descrição um server Eu vou ter de começar Ok, o gajo já me viu Quanto é que ele tirei mano? 78 Não sei, não sei como é que eu tinha a puta da mirada na cabeça AWP, sério? Ok, vamos fazer um AWP AWP shit Esta aqui à esquerda Ok Oh mano, WTF Ei, eu gostava de saber porque é que tenho esta arma Mas pronto, vou dar aqui guns E tenho que mudar a pistola Aqui é a capa E a pistola É 5-7 Eu não gostava de saber Alô pistol rounds Yes, yes, yes Show your preference No preference Pronto, pessoal continuando Eu quero que vocês deixem o boss mega like Que é sempre muito importante Ai mano que ele é um pouquinho da bala Que é muito importante vocês deixarem sempre mega like e apoiarem Que eu vou me tentar concentrar no jogo ao máximo Por isso caia na respiração, ok? O que importa é nós divertimos-nos E digamos, fazer sempre aquele treinozinho Que vocês já estão habituados Porque convém sempre uma pessoa treinar o nosso aim Para sermos melhor E bem, com bom sucesso Que eu por acaso aluncho muito mal em game Aí está, pronto Ao menos agora matei, pronto Eu aluncho muito mal a disparar, pessoal Muito, muito mal Dependendo das zonas Quando é situações de pressão Eu safo-me um bocado mal Tenho que admitir que em situações de pressão Safo-me mesmo muito, muito mal Mas pronto Ok, uma pistol round Vamos jogar de 5-7 Ok Mano, é morreres, não é? Isto é que era giro Morre, 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 morre Sério? Deve estar a sua hora, eu também estou eu Aí está Fiquei a 10 mas pronto, não importa Mano, meti a ronda 4-0-4 No fundo, o que importa é vocês ganharem Ok, ele já me viu Oi Ai 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 Eu tinha o visto, mas ele disparou o primeiro Mano, muito bem jogado para ali Para o Ser Afonso Aqui na Arena 3 Estamos a tentar fazer os possíveis, não é pessoal? Para nos chafarmos Claro que eu acho que faço boas jogadas Como faço más jogadas Para caso ultimamente tem competitivos Este tenho jogado bem melhor Tenho feito bem os melhores jogos Tenho, pronto Tenho treinado Tenho treinado Tenho feito melhores prestações E no fundo é isso também que me importa para mim Do que jogar aqui Ok, está aqui um gajo Sabia Ui, imagina-me a Aquamarine amigo Aquamarine de Made Forse Pessoal, tem um monte de gente Isto é só PTs aí no cérebro Caraca, mas pronto Nunca era que vocês me falem Me peço-vos, por favor Nos comentários não começam a dizer E as ganda nuvem, as ganda pato Percebam uma coisa Eu estou exatamente aqui a treinar Para desafar melhor Basicamente Por isso é que os trago No fundo aqui esta série para o canal Como treinar um noob Ou como ser um noob Ou como ser um noob no CS Whatever O que eu quero estar ali em cima Sinto Aí está Falhei um bocado ali no inicio Mas depois consegui fazer um bom spray down No fundo é o que importa Parece-me que eu quero estar aqui deste lado Ele já moveu Toma Ai mano, ganda fulada mal feita Nenhum tiro acertei Batman pt Eu era bem-feil Ok, AWP Ai, mano, acertou mesmo na droga Batman PTL novamente, well played, well played E agora pus o pessoal para dar para jogar por conta das armas Estou para fazer Rondas um pouquinho mais interessantes Ok, acabou mais uma ronda Quanto é que eu estou? 707, ok, estou neutro, digamos assim Fiquei uma ronda da capa Aí está Foi fácil, talvez só você não me viu Por isso era impossível se fosse difícil Se eu não tivesse visto, não é? Mas pronto Passando à frente, não é, mano? É um grafite, um grafite Olha uma ronda de pistola Ele é a menor 5-7 em Retribution Mano, tem que ser do boneco, não é? Ai, mano, o que é só tal cedo? 82 em 3 hits? Não acredito Isto é o combo mesmo Aí está, BALA! Aí está, Headshot! Foi um bom tiro agora, foi um bom tiro agora Foi um grande tiro até, sinceramente foi um grande tiro Disparei muito bem disparado Disparei muito bem disparado Aí está, isto é Como dar um rip enquanto estás a gravar É tipo aquela ideologia Aquela pequena lógica Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Espargura É, está, mas parando a 2 Contra o Batman Ah, Batman, Batman! Eu estou bem mandando Eu estou bem mandando Ui! Ui! Não, não, não! 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 Ah, falhei, falhei, falhei Vou perder Não Ah, eu matei-o, eu matei-o, eu matei-o E não, oh my fucking god Isto é mesmo azar, matei a passar um segundo não, caralho Concentra-te, não é? Ah, levei bala, levei bala Aí mano, eu podia ter passado ali Eu não me acredito nisto Puta de azar o meu manos Puta de azar o meu, falar a sério Gando de azar, oh velho Foda-se Ah, eu não estou a pensar naquilo, mas pronto, estamos com o Trorrique Ok, uma roda de pistola, nice Para barulhar um bocadinho é fixe Se estiver do SP, tens de ter cuidado, honesto Levas-me uma puta de uma bala Ai, ok, acertou-me 87 mano, WTF bra 87 é tipo É pouco Ok, mais aqui um bom full Também estava a dar-me 4, mas pronto, não tem mal Pessoal, eu ando a treinar, é o que eu digo Ultimamente ando a tentar treinar o máximo possível Para me zafar o máximo Acho que vocês já... Acho que já vem um pequeno melhor Tanto nos competitivos Como nos próprios... Aqui nos treinos Ok, vamos com o Trorrique de pistola Ao bocado já fomos Bom, e dá-me bala outra vez Foda-se, 27 no hit Deu-me bala outra vez mano E fico-me medo com estas merdas, deixa eu falar a sério 5, 7 no round Você morre, biates Não tem problema Estamos contra Mike Contra Revenge ou lá o que é Deu-me bala já Calma Aí está Muito bem jogado Manos, consegui ali concentrar-me ali um bocado E consegui aparecê-lo de surpresa Aí está, mais uma bala Ih, desfei logo primeiro a matar mano Duas balas seguidas Well played for me Ali pronto, a outra estava quase para perder Esta aqui foi uma bala fácil A outra estava ali com alguma dificuldade em dar o head Mas lá consegui depois dar Por isso aí está pessoal Vamos passar da arena Vamos para a arena 3 Contra quem? Contra quem é que será que vamos aqui na arena 3? Ok, uma ronda de pistola Contra o Favos Ok, vamos uma ronda de pistola Ok, abaixa-te Aí está Muito bem jogado a minha parte Muito bem jogado Recuei ali Vi que ele estava também já a acertar muitos tiros Recuei Ele ficou meio desnorteado Ok, mais uma ronda de pistola Sério? Contra o Rica Mais uma ronda de pistola O pessoal está a querer jogar de pistola Ok Ok Ih mano, para acertar é fudido Eish Muito bem jogado mano Não saltei, nem um tiro lhe acertei Por isso no fundo até foi mal jogado da minha parte Ele saiba aqui do SP Ai não, não Estava 5x7 Estava 5x7 Ok, vamos para a arena 3 Contra quem? Ahhhh, nem sei contra quem Vamos na ronda 3 sinceramente Vamos lá ver Ok, uma ronda de WP contra o Rebend Deixou o whatever Estou aqui a direita Ahhhh, ele acertou Foi para isso, sem exagero Se calhar para o 1000 Milésimo não Pai, por um meio segundo Que eu não acertei Eu ia já dar o reflexo para o lado Para o matar Mas Pá, não consegui Não consegui, tem a de mentir que não consegui Ele foi muito mais rápido Eu played Rafango 5x7 Muito bem jogado mesmo Quando o pessoal acerta Eu também dou o merito amigos Porque isto também Não é que seja fácil Nós matarmos né, mas quando o pessoal consegue matar, uma pessoa tem que dar-se por mérito. Ok, uma roda da capa normal contra o Mr. Water PT. Bora lá. Aí está. Foda-se, sabe? É que ia matar, né? Tem que começar a Safari Mash. Safari Mash, por causa de um corte nada desta capa, muito sinceramente. É boé verdinha. Atenção pessoal, não estou a dizer que arma é barata ou é? Cara, armas baratas, portanto a minha 5-7, acho que até é uma arma boé barata e é boé bonita. O que vai estar aqui? WTF, como é que falha esta merda? Puta-se, ao menos acertei depois. Pronto, falha o primeiro tiro, boé à parba. Na minha opinião veio um tiro boé à parba, mas pronto, esbala. Depois que vai lá que acertei, ainda deu para correr aceitavelmente. Pronto, estamos agora contra o Rick outra vez. Olha, agora o Rick é que ele costuma jogar de pistola agora. Ele está ali. Aí está. Comecei mal na folada, mas depois consegui terminar bem. Mas fiquei 5 de vida, por isso ele também me deu ali um critico. Até vou pegar-me aquele time. Nem consegui ver, ok, não fui a tempo. Aqui estamos contra o Favas, na primeira arena de scout. Ele está aqui em cima. Ah, acertou-me os dois tiros. Eu nem o acertei. Well played para o Favas. Bem jogado. Ele também já tem 5 vitórias no primeiro lugar. Pronto. Vamos contra quem? Contra o Rick. Ok, novamente contra o Rick. Um bocado ganhei ele, vamos ver se ele tem mais sorte agora. Ah, conseguiu matar-me. Só tirou 81 mesmo assim, tirou 81. Se ele não tivesse acertado aquela quarta bala, Teria-o eu matado. Ele fez a folada bem melhor para mim. Well played, Rick. Muito bem jogado, mano. Deu a folada basicamente melhor que eu. Isso é... É de lobark, mas óbvio. Bora. Vamos contra quem agora? Contra isto é o Revenge. Eu estou aqui a manter-me aqui nos tops. É bastante bom. Já estou a jogar para isso também. Oi. Não. Ai mano, levei bala outra vez. Foda-se. Estou a falhar muito, mano. Estou a falhar muito a parte da 5-7. Não, mas esta 5-7 não é muito bonita. A Returbush não é 5-7 muito bonita. Estou a falhar muito os tiros. Estou a bat desconcentrado na parte da 5-7. Ok, vamos jogar da WP contra o Mr. Water. Ok, já joguei um bocado contra ele. Sério? Ok. Um tiro. Eu vi só ali um bocado da broa de fora. Dei ali um ganda de tiro mesmo. Um ganda de tiro mesmo. Vi só ali um bocadinho da broa. Mas pronto. Foi well played. Como é que eu estou de score? Ok. 18-16. E aí está, pessoal. Acabou. Vamos fazer outro mapa ou não? Não vamos fazer outro mapa. Vamos fazer mais um apazito. Já, pessoal. Vamos fazer mais um apazito. Que vocês também devem gostar. Aqui do treino. Olha, aquele dropa uma rebola arqueza ali. O Afonso. Aí pá, anda só. Aí está, pessoal. Acho que acabei num lugar merecido. Tipo quarto, terceiro lugar. Estava-me a manter aqui normalmente. Ganhava, perdia. Ganhava, perdia. Por isso acho que no fundo tem sentido. Ok. M Nuke Ramp. Vamos jogar agora o Nukezinho. Acho que não nos vê neste mapa. Não tenho a certeza. Nuke Ramp. Porque é parte das rampas mesmo. Assim, de facto, se chama Nuke Ramp é porque é parte das rampas. Não é, mano? Isto também que... Não sei porque é que diga estas cenas sem qualquer tipo de sentido. Mas pronto. É o Nightmare que é que sabe fazer. Aqui não tenho que sacar o mapa. Fuck that. Sacando-lhe mapa para jogar o Nuke Memora. O Nuke Ramp. O Nuke Ramp. Bora lá. Sacar o mapa. Ui. Ui. Sequer não consegui entrar a tempo, não? Não, não consegui. Ah, ok. A parte da rampa está tudo. Sim, mas basicamente quem joga do lado do CT tem a vantagem. Não, mano. Deixa eu ver aqui como é que é o mapa. Olha aí, eu tomado. Ok. Ah, começa aqui, começa aqui. Ok, ok, ok. Ih, mano, acerta os tiros, Knight. Esqueço, esqueço. Eu vou-nos instalar esta merda. Vamos instalar o CS, pessoal. Vamos instalar o CS. Foda-se. Estava a ver que não, mano. Eu já estava a ficar mad-sob, mano. Mad-sob, mano. Aparece lá, mano. Aparece lá e tu vês. O CS deve-se estar mesmo com a mira aposta. Estou a jogar a CT, eu. Não, terrorista, fodeu. E eu é que tenho que puxar. Olá! Foi muito bem jogado, mano. Eu puxei e ele, de que talhar, não contou com o push. Acabei por conseguir matá-lo. Foi muito bem jogado. Comentem-se. Tudo bem, senhoras e senhores, é só isso. É hora de acelerar nossas histórias. Temos que entrar. Eu acho que eles sabem que uma pessoa começa sempre daquele lado. Ok, os CTs começam ali. Ok, já percebi. Os CTs começam daquele lado. O CT daquele. Mas nós nunca sabemos se ele começa na parte de baixo ou na parte de cima. Por isso ele começa agora aqui do lado direito. Ok, já ouvi. Ai, mano, deu-me um bala, mano. Ah, estou a jogar bem mal, pessoal. Este mapa está-me a lixar um bocado. Porque eu não conhecia o mapa. Ou seja, já não faço... Conheço ou não, como é óbvio. Ou seja, então eu não quero chegar, se calhar. Eu não conhecia esta parte do mapa. Não sei como é que o pessoal começa. O pessoal começa a ter uma��-la. Esses deles também. Ah, mano, a sério. 51 hitos. Está mais um tiro, não é? Caralho. Ah, pá. Agora estou bem mal, mano. Peço desculpa por estar a jogar agora. No, acho que deu o nick que ao meu lado. Ai, mano, dá-me um bala. Olha aí, mano. A minha sorte, boy. Eu vou trocar a pistola para aqui, aqui. Guns, a capa, o SP, yes, yes, yes. Não está a preferência. Ok, vamos continuar. Ok, vou jogar antes do SP. Portanto, eu já estou aqui ao lado do outro, aí acenda. Olha acenda, um ao lado do outro. É o que eu digo, vocês nunca sabem, eu não quero ajudar a spawn, mano. Ok, foi esquisito aqui isto, mas pronto. Mova-a! Oh, mano, a sério, olha aí, 25 no Mi. Eu sou mesmo mau ao longe de dar capa, esqueçam isso. Eu dar capa ao longe, pessoal, ou é para dar o single ou é para matar. No primeiro mapa eu estava a jogar bastante bem, eu acho. Agora estou a jogar, digamos, pessimamente mal, mano. Que é tipo, mano, mano, mano. Que é tipo bué da mau, bué da mau mesmo. Mas pronto. Acho que começou aqui. Bom tiro, foda-se, sabem que não. Matei um final mesmo, matei um na ronda 10, na área 10. Estou 4-7, estou muito para baixo aqui. Mas, no fundo, se calhar estou a merecer, porque também estou a jogar mal. Por isso é merecido. É como eu costumo dizer, pessoal. Quando nos jogarmos mal, no fundo é sempre merecido. Estão a perceber? Por isso e há. Bora jogar de a capa, o gajo está em frente. Óbvio. Vai começar a puxar o gajo. Comentei o gajo, vamos atingir o cacete para acaa. O gajo está a esforço. Aqui, puxar o gajo. O gajo está aqui, está aqui à esquerda, logo ali na caixa. Sabia. Ah, como é que sabias? Agora já começo a saber os spawn points. Quando é que vocês, quando spawnam ali à frente, ele spawna sempre ali. Quando o CT spawn aqui, ele spawna lá mesmo no fundo. Quando o CT começa aqui e ele começa ali, eu já começo, tipo, ok, o gajo está lá no fundo. Também. Oh, mano, deu medo. Não me acredito nisto. Oh, meu Deus, grande sorte. Tirei-lhe 73 e ele deu medo, mano. Uai. Uai, 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 uai. Depois ainda bem dizer isso. Ah, pá, isto está a matar mesmo. Isto é a juízo. Ah, 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 estava a ver o seu Batman. Estava a ver que temos problemas consigo. Estava a ver que temos problemas consigo. Ok, sou o CT, por isso eu tenho que começar. Ah, mas o que é que eu falei? 95? 95, mano, o que? Não, eu bem parecia. Eu tinha uma faca que é bonita. Oh, meu Deus. Ih, eu achei uma faca que é bonita. Cal, Tiger, tudo bem brotado. 81, tá tudo, tá tudo, tá tudo. Não fez uma me falada melhor que a minha. Eu estou, 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 digo, estou a ficar a medo, mano. Estou a ficar a medo. Estou a jogar, além de estar a jogar bem mal, ok? Agora neste mapa, estou a falar, bem tiros mesmo. Bem tiros, estou a falar bem. Bem tiros, bem tiros. Capaz de copio. Bem tiros, bem tiros, bem tiros. Bem tiros. Bem tiros. Bem tiros. Bem tiros. Ok, o terrorista com uma salva. Já passou? Não, não, não. Oh, mano, olha, deu-me bala, mano. Nem fica, digo, eu fico que me dá um medo com esta merda. Ai, 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 estou a ficar boé-med, mano. Estou a ficar boé-med, mano. Estou a ficar boé-med, boé, boé-med. Estou a estar aqui neste mapa, não me estou safado nada mesmo. Sei que no mapa não é desculpa, mas foda-se. O meu gajo começa na caixa. Ou não. A caixa é quando estás aqui, Nate. Mano, what the fuck? Como é que eu estou a falhar as balas todas? Também pronto, leio a Ed. Se ele não estivesse do lado o Ed, provavelmente teria o morto. Mas fô, estou a falhar toda a bala mesmo. Toda, toda a bala. Admito, estou a jogar bem mal. Ele olhou logo para a direita. Foi eu que me safou aqui. Boa capa, mano. Boa lá a minha. Não, ele tem autoconhecimento, olha aí. Yeah, double e flecha. O que me lixou aqui, manos, foi a mesma parte do coisa. Knight então. Pois, o Knight está a jogar uma merda, mano. A merda é essa. O Knight está a jogar uma merda. O Knight está a jogar uma bela merda, mano. Uma bela merda. Que é literalmente isso. Olha o Knight, olha o Knight. Olha o Awee. O Knight está a jogar uma merda. O Knight está a jogar uma merda. O Knight está a jogar uma merda. Pronto, está tudo. Não é bom, mano. Não é bom. Um gajo melhor do SP e safa-se, safa-se. É, o problema também é ser aqui. Ah, já tinha jogado contra o Tupac, não já? O que é que a minha capa parece Vanilla, mano? Estás a CT, mano. Se tu és a CT, acaba a aparecer Vanilla. Vamos, vamos, vamos. O que é que eu gasto aqui? Mano, na altura que eu ia disparar, ele dispara também. Isso, é o que eu digo. Estou muito a pato. Estou muito a pato mesmo. E foi para o Titânio. Está com a minha dauda, né? Está a boom do ninja em pijamas. Pijamas ninjas. Ninja. Ninja. Ninjas. In pijamas. Ninjas. Ninjas. In pijamas. Aparece, amigo? Tinhas medo, mano? Mano, eu vi lá e arma. Como é que eu falhei? E arma, mano? Eu vi a arma do sócio. Como é que eu fui falhar esta merda? Eu estou muito triste a jogar. Arena 12. Estou na Arena 12 a jogar, mano. Isto é triste. E aí, Aquamarine de GPM, mano? Do Gangplank, ao velho. Num mapa jogo bem. Vou para outro não, mano. Isto é. Merda. Por isso é que eu preciso destes treinos, pessoal. É para, digamos, tirar a minha irregularidade a jogar CS e ficar regular. Está aqui. Eu, de facto, ouvi-la disparado. Estão a perceber? Mas eu não percebi onde estavam a vir os tiros. Também estou com o som aqui. Estou com o som um bocado baixo. Não estou com o som muito alto. Que é porque as moças também depois não me ouvem, basicamente. Pronto, ok. Encontro o MotoGP outra vez. In pijamas. Arena 12. Olha aí. 10,16. Agora estou a ficar, tipo, 6kg de diferença de negativo. Isto é, tipo, péssimo mesmo. Aqui, vamos lá. Vamos lá contra o Titan no Warrior. O que é que é que é que é que é que é jogado a WP este Titan. O que é que é que passa para ali? Agora não ia falhar, mano. Estava a me molhar para aí, amigo. Eu agora não ia falhar esta, mano. Agora não ia falhar esta. Estamos contra quem agora? 10 contra o A. Ok, que já me ganhei um paio umas bondas seguidas. Também está aqui. Ei, mano. O que é? Eu não gosto deste mapa. Muito sinceramente, não gosto deste mapa. Isto não tem nada a ver com coisa, ainda não gosto mesmo do mapa. Não gosto mesmo do mapa. Isto é um mapa preferido, mas para jogar em M não curto. Gosto de estar de frente a frente. Isto tem posições muito random. Muito randoms. Posições muito randoms, mas pronto. Não tem a mal, não tem a mal. Caga nisso. Não vamos jogar por isso agora. Pronto, é tudo. Sócio também não acertou. Acho que ele está a fazer folada. Aqui a arma do pack é esta aqui com os autoclunches. Arena 11, vamos para a 10 novamente. Contra quem? Quem perdeu da 9? Que é o Tiger. Acho eu. É? É, o Tiger. Tiger. Está na caixa? Ih, não estava na caixa, WTF? Miram pessoal, supostamente quando um gajo spawna aqui, ele tem o spawn point ali. Isto é random, ok? Não faz sentido. O spawn point supostamente é mesmo random. E eu estava a pensar uma coisa e saiu-me furado. Por isso é que eu estava a dizer que eu não gosto muito de estimar por causa disso. Agora se que é o spawn point, o gajo está ali, não? Não. Está aqui à minha direita, se calhar. Olha, 52. Oh, mano, que merda. 52, mano. Deu-me ganho da bala, é o sócio. Well played. Ahhhh. Ahhhh. Boa bala, mano. Olha, Titan World. Let's roll. Oh my god. Well played. Muito bem jogado a parte dele. Muito mal jogado a minha parte. Mas pronto. What the fuck, bro? 85? Não, não. 122, mano. E o gajo mesmo tipo... Ah, mano. Bala na cabeça. Pois, deu bala na cabeça. Claro que deu bala na cabeça. Foi com a capa. Só acertei aquilo. É normal que ele me tenha dado bala na cabeça. E está. Vamos para o último. Basicamente vai ser o último agora. Pronto. Acertei um. Agora vou morrer a dead. Ó, pronto. Bala. Bala. Manos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um grande treino aqui no CSGO. Acabei na arena 12, menor 11 que vou passar, né? 14, 20. Foi uma merda. O outro até foi bom. Agora foi uma merda. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira, pessoal. Conto com o vosso grande apoio. Não se esqueçam de deixar o vosso mega like. É sempre muito fundamental. Aqui de usar na descrição se quiserem comprar um joguinho abacantes. Fiquem bem, abração para todos e fui!